Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Panorama. Mais de 40% dos lares brasileiros hoje são chefiados por mulheres. Apesar disso, embora venha diminuindo nos últimos anos, a diferença salarial entre homens e mulheres ainda é grande. Em algumas ocupações, ela chega a mais de 30% segundo o IBGE. E além da jornada tradicional, é comum que as mulheres também cuidem dos filhos e sejam responsáveis pela maior parte do trabalho doméstico. Como conciliar tantos afazeres e como equilibrar melhor as tarefas e as responsabilidades entre os dois gêneros. Para conversar conosco sobre todos esses assuntos, nós convidamos a socióloga Iume Garcia dos Santos e a psicóloga Laís de Bela. Os diversos papéis sociais das mulheres são o tema do Panorama, que começa agora. Muito obrigado pela presença, Laís. Muito obrigado, Iume. Eu queria começar com a gente falar sobre esse assunto que a gente sempre fala, essa diferença entre gêneros, o que é atribuição da mulher, o que é atribuição do homem. O que a gente tem avançado ao longo dos anos em relação ao papel social das mulheres? A gente ainda tem conquistas a atingir, mas como é que vocês veem ao longo desses anos a luta, essa discussão que vem sendo feita esse tempo todo? O que tem avançado que a gente poderia, se é que a gente pode usar essa palavra, comemorar? Vamos começar com a Iume. Tá certo. Eu que agradeço a presença aqui. Bom, nesse sentido, o avanço é algo ligado à maior participação das mulheres no espaço público. As mulheres têm conciliado, nesse sentido, o trabalho fora de casa e o trabalho dentro de casa. Isso acarreta numa dupla jornada de trabalho, ou então até tripla, porque além do trabalho, também muitas vezes tem a necessidade de estudos, de qualificação. Isso ajuda, com certeza, as mulheres estarem circulando num espaço onde, até pouco tempo atrás, era mais um privilégio dos homens. Mas isso dentro de um contexto mais recente. A gente está falando de um contexto... De quantos anos, mais ou menos, que isso vem acontecendo com mais constância? Na sociologia, a gente fala de um processo de modernização. Então, depois que, nesses países mais industrializados, modernizados, urbanizados, é que essa separação do lugar do trabalho, lugar doméstico, faz com que o papel social das mulheres e dos homens se tenham uma diferença. E que os homens, então, são, vamos dizer, convocados a estarem atuando no espaço público, nessa esfera pública, e as mulheres na esfera privada doméstica. Mas, então, quando a gente fala de avanço, a gente está falando a parte desse... Desse deslocamento. Essa divisão do espaço e dos papéis é típico da modernidade. E aí a gente fala da divisão sexual do trabalho, porque com isso a atribuição dos papéis vai também sendo distribuída em função do que se faz em que tipo de espaço, no público, o trabalho, no mercado, os homens, no espaço privado doméstico, as mulheres. Mas o avanço, então, que a gente fala bastante, vamos dizer, dos anos 70 para cá, mais intensamente, é a participação maior das mulheres no espaço público. Mas isso não fez com que as mulheres deixem, serem as responsáveis pelas atividades do espaço doméstico, e também isso vai envolver também a educação, a criação dos filhos. Mas não somente dos filhos, tudo que vai envolver cuidado às pessoas que são dependentes. Se de um lado tem esse avanço, no sentido... Esse avanço tem um custo, porque o peso ainda... Aumenta em cima da mulher. ...nesses dois lugares. Nós vamos falar sobre isso. Eu queria colocar só a Laís na discussão, a Ilme citou essa questão da educação. A gente poderia citar como um avanço também a maior participação das mulheres na educação, quer dizer, as mulheres hoje têm mais anos, às vezes, até de estudo do que os próprios homens. Isso há 15, 20 anos não era assim. Sim. Hoje em dia as mulheres já ultrapassam os homens em nível de acúmulo de anos de escolaridade. Mas mesmo assim, a gente não tem ocupado os lugares de maior destaque. Então, por exemplo, a gente teve uma pesquisa ano passado lá no Departamento de Psicologia do FMG, que é no curso de Psicologia, com curso tipicamente feminino, a gente tem o maior número de mulheres na graduação, no doutorado, no mestrado e no doutorado. Mas quando a gente vai ver o número de orientadores, o maior número são homens. Então, assim, os orientadores de doutorado e mestrado, os professores que acabam conduzindo os temas de pesquisa, fazem as escolhas ou que compõem as bancas de avaliação, eles ainda são homens. Então, assim, por mais que a gente avance no número de tempo de estudos, a gente ainda continua ocupando os lugares que não são os mais altos. E eu acho que tem uma coisa importante também aqui para acrescentar do que a Yumi falou, é que apesar dos anos, a partir dos anos 70, as mulheres estarem ocupando mais a vida pública, a mulher negra, ela já ocupava esse espaço, esse trabalho fora há mais tempo. Então, assim, desde a época da escravidão, dos serviços, ainda que domésticos, mas fora da própria, do próprio domicílio, no doméstico de outros, oferecendo serviço, a mulher negra, ela já tem esse acúmulo de dupla função há mais tempo do que a mulher branca. Então, a gente também tem essa diferença aí da ocupação do lugar, quando a gente olha para a interseccionalidade de raça, que é uma coisa nova para as mulheres brancas, mas não tão nova para as mulheres negras. Bom, para ajudar a ilustrar a nossa discussão, eu queria mostrar uma pesquisa entre mulheres e mercado de trabalho. São dados de uma pesquisa divulgada pelo Google que trata desse assunto. Olha só. Entre 2003 e 2010, o aumento da renda da mulher no Brasil foi de 83%, contra 45% dos homens. Mesmo assim, o salário dos homens é, em média, 30% maior que o das mulheres, para ocupar um mesmo cargo. Apenas 16% dos cargos de CEO e de diretorias executivas no Brasil são ocupados por mulheres. Já dentro de casa, a situação se inverte. As mulheres gastam, em média, 26 horas semanais em tarefas domésticas, contra 11 horas dos homens. Alguma coisa aí chega a surpreender ou esses dados já são, vamos dizer assim, conhecidos por vocês que trabalham na área? Quer dizer, se a dificuldade das mulheres atingirem o cargo de direção, os salários maiores dos homens, como é que você vê esses dados aí de uma pesquisa que é recente no caso? É, exatamente nessa linha que a Laís estava explicando, as mulheres atingem um lugar mais ou menos médio de direção. Mas elas têm muita dificuldade de passar um nível que é até, tem um termo chamado teto de vidro. Ou seja, o topo é enxergado por elas, mas não é atingido. Esse teto é justamente um limite para as mulheres, porque tem a ver com a questão da divisão sexual do trabalho. As mulheres ainda, por serem responsabilizadas pelos afazeres domésticos e educacionais das crianças, educacional, criação e não só crianças, das pessoas dependentes, elas têm maior limitação para se dedicar a tudo que a carreira cobra para se chegar ao nível mais alto. Seria isso o motivo de terem tão poucas mulheres nos níveis mais altos, 16% só no caso ali? Eu acho que tem a ver também com o estereótipo do gênero, né? O gênero, na verdade, é uma opressão de estereótipo e que diz, ele determina alguns comportamentos do que se espera para determinados cargos. Então, por exemplo, a gente espera na chefia de uma empresa alguns comportamentos que a gente não espera de mulheres. Então, geralmente, essas vagas sequer são abertas para as mulheres. É o que a Iume está trazendo do teto de vidro. Então, quando eu dou o exemplo do doutorado, dos orientadores de doutorado, se a gente considera e deve considerar que a pós-graduação é um trabalho e que o cargo máximo na pós-graduação é ser orientador de doutorado ou estar numa banca de doutorado, e se a gente não está ocupando esses cargos, significa que a gente fica limitado. A gente chega ao título de doutoras, mas, por outro lado, não estamos chegando aos cargos de orientador de doutorado, que seria o cargo máximo. E isso, então, é o limite que a gente estabelece assim, porque o que se espera de um orientador de doutorado provavelmente não é o que se espera de uma mulher. E aí a gente tem esse problema, né? Pois é, mas você acredita que isso vai ser modificado ao longo do tempo ou é algo que vem de onde, vamos dizer assim? Então, se a gente pensar a nível de origem do patriarcado, isso vem da lógica de que a gente espera que as mulheres estejam sempre num segundo plano, como a Simone de Beauvoir disse, um segundo sexo, um sexo que está à margem. Então, assim, o gênero vem caracterizar uma opressão, a mulher não deve ocupar o lugar de destaque. Mas a gente tem uns progressos acontecendo, por exemplo, quando a gente olha para a Suécia hoje em dia, ela é o primeiro país que tem uma política, um governo que se declara feminista. Eles têm, inclusive, uma política exterior de feminismo, de governo exterior feminista. E é um governo que tem superado, está visando superar o militarismo. Olha que interessante. Então, assim, a lógica de dominação, a lógica de militarismo de um Estado, ela passa por uma lógica patriarcal, por uma lógica machista. Então, quando um governo que se declara feminista e fala em superar o militarismo, a gente está falando em modificar todo um panorama, toda uma estrutura, todo um paradigma de formas de sociabilidade. É muito mais do que a gente dar cotas para as mulheres participarem. É uma lógica de reestruturação do que a gente considera sociedade. É uma lógica de repensar a dominação, de repensar a violência. Porque o machismo é atravessado por isso, por dominação violenta, que não é a lógica das mulheres. A gente não coloca as nossas filhas em aula de luta, a gente coloca as nossas filhas em aula de balé, enquanto a gente coloca os nossos filhos na aula de judô, de taekwondo. Hoje em dia, isso está mudando. Inclusive, a gente tem colocado as mulheres, as meninas em aula de luta, na expectativa de que elas possam se defender de possíveis agressores, que os próprios companheiros, porque a maioria dos feminicídios são os próprios companheiros, ou alguém da família. Então, a gente coloca as nossas filhas em aulas de defesa, de luta ou de defesa, porque a gente quer que elas sobrevivam a um possível agressor. Porque no Brasil, uma mulher é morta a cada duas horas. E Minas Gerais é o Estado que lidera o ranking de feminicídio no Brasil. Então, a gente está em um dos estados mais perigosos para as mulheres. Então, é uma lógica violenta que é super grave, é grave para a sociedade. E é uma lógica que não traz nem benefício econômico. A Suécia, por exemplo, tem mostrado que um país liderado por mulheres tem mais chance de ser sustentável, que a lógica de ter mulheres no governo tem mais índices de sucesso do que o próprio PIB. Uma lógica feminista tem uma chance de progressão econômica que tem valores mais importantes do que a própria produção interna bruta. Então, é realmente uma lógica de novo paradigma. Mais do que pensar em igualdade de gênero, é repensar estereótipos de gênero. É repensar o que a gente vai pôr como valor para a sociedade. É dominação e violência? Porque até então é isso que a gente tem praticado, é isso que a gente tem ensinado aos meninos e aplaudido quando eles fazem. Não é à toa que os homens se sentem livres para matar as mulheres a cada duas horas. Isso não nasceu, isso não é natural, isso não é de uma ordem natural, isso é uma construção social perigosíssima, inclusive. Perfeito. A gente vai continuar falando desse assunto, continuar falando sobre o mercado de trabalho, sobre maternidade. A gente só vai fazer um intervalo e voltamos em instantes.